Vamos começar com a nossa dose diária de dicas úteis. Olha esse até que é bom. Surpreendeu. Ah não, sério, devia ter parado antes de passar vergonha na rua. Limão caindo, compra um produto próprio, que dica boa hein? Sapato sujo, é dica para limpar? Não acredito, coragem de andar da rua assim, porque noção não tem. Famoso tiranoféses rex. Vamos lá, nossa isso é crueldade contra os brinquedos. Meu Deus, se tiver um psiquiatra a paisana já leva embora. Olha aí, estou falando. Além dos maus tratos ficou horrível. Close no coitado, é isso que fazem com o corpo. Lastimável. Esse nem tem tutorial, é só sofrimento puro mesmo. Que tristeza, eu assisti Toy Story. Esse dinossauro está sofrendo, dá para ver.